Olá pessoal, tudo bem? Eu vim trazer para vocês hoje, mostrar mais um resumo de um projeto que nós já postamos aqui no canal. Lá tem todas as informações e aqui é mais um resumo para vocês. A gente tem um lote nessa residência aí de 5 por 20 metros. Além disso, a gente vai ter um afastamento frontal, onde a gente terá uma garagem, uma residência de 3 quartos. Um no térreo, mais dois na parte superior. Como vocês estão vendo, a gente tem uma escada na parte central com um banheiro. A gente fez um recuo lateral de 1 metro para a gente inserir essas janelas do banheiro e também uma abertura para a escada. A gente vai ter na parte frontal a nossa cozinha com a nossa sala, uma cozinha bem compacta com uma sala de TV nessa parte frontal. E nos fundos a gente tem os nossos dormitórios. Além disso, a gente tem um afastamento nos fundos também, onde nós teremos a nossa lavanderia. Bom, e na parte superior, a gente acessando pela escada, a gente tem um dormitório nos fundos e uma suíte na parte frontal. A gente tem um banheiro aí na parte superior ao lado do nosso quarto dos fundos. A gente pode transformar em duas suítes ou deixar um banheiro social com o nosso dormitório. Então, a gente tem dois dormitórios na parte superior, um no térreo.